Fiquei tão triste quando alguém veio dizer Que você ia esquecer o nosso amor O que senti naquele instante eu não sei Só sei dizer que foi bem grande a minha dor Fiquei pensando e de tristeza eu chorei Perder você é coisa que nunca pensei Porém você voltou pra mim e devolveu A alegria que perdi e seu amor pode me dar Agora eu sei que é tão grande o nosso amor Que em toda parte onde for você jamais esquecerá Música Porém você voltou pra mim e devolveu A alegria que perdi e seu amor pode me dar Agora eu sei que é tão grande o nosso amor Que em toda parte onde for você jamais esquecerá Música Música